Voltamos com o terceiro bloco do debate para governador do estado do Rio de Janeiro Neste bloco teremos mais uma rodada de perguntas entre os candidatos Cada candidato escolhe um outro candidato para responder a uma pergunta Lembrando que o candidato que responde a uma pergunta não poderá responder novamente Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto e meio para resposta E também 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica Antes do sorteio a comissão da Rede Bandeirantes concedeu direito de resposta ao senhor Que pediu no bloco anterior por julgar que foi uma ofensa a um preceito constitucional Então o senhor tem direito a 45 segundos, por favor Eu agradeço a produção da Band por esse direito e quero lamentar como governador do estado Que está há 3 anos e 8 meses numa luta permanente de recuperação do estado do Rio de Janeiro Que tenham ofendido a minha mulher, uma advogada dedicada, querida, respeitada por toda a ordem dos advogados do Brasil Pelo seu presidente, um homem independente que já fez críticas ao meu governo Mas que no momento em que houve essas aleivosias, teve uma postura absolutamente de solidariedade Eu me sinto, eu até peço desculpas, Sérgio, se me exaltei um pouco Porque são ilações absolutamente irresponsáveis Nós vamos avançar muito e já avançamos Ok, candidato E eu lamento profundamente Ok Bom, vale lembrar que este debate está sendo transmitido também pela Band News TV E vamos agora com o sorteio deste bloco O candidato que vai fazer a pergunta é o candidato Sérgio Cabral Por favor, quem o senhor gostaria que respondesse a pergunta? Olha, eu gostaria que o Jefferson respondesse a pergunta Candidato Jefferson Candidato Como eu disse no início Quando nós assumimos o governo a situação era muito precária Não havia recursos do caixa E nós tínhamos grandes desafios pela frente No dia 30 de março O estado do Rio de Janeiro recebeu, o governo do estado Por favor, candidato O grau de investimento O investment grade de uma agência de risco, a Standard & Poor's Qual é a sua opinião sobre isso? O que isso abre de perspectivas para o estado nos próximos anos? O senhor tem direito A sua resposta é de um minuto e meio Ok Candidato Sérgio Cabral A situação do estado A dificuldade do estado do Rio de Janeiro O senhor conhece bem Porque o senhor foi eleito senador Com o apoio participando do governo da candidata Rosinha Garotinho Então os problemas que foram herdados da administração anterior São problemas do senhor também Em relação às perspectivas de investimentos para o estado do Rio de Janeiro É evidente, o senhor com a sua assessoria, com os números na mão Está avaliando e tem proposições em relação a esse debate O nosso governo, no primeiro dia, na primeira semana Fará uma auditoria em relação aos seus números Uma auditoria em relação ao seu governo Eu não me pautarei aqui pelos seus números Nos interessa saber quanto na sua administração vai receber um professor do estado Quanto na sua administração vai receber um funcionário do estado Porque é um absurdo A situação dos servidores públicos Dos servidores da saúde Dos servidores da educação no estado do Rio de Janeiro É aterrorizante Eu estou aqui com o contra-cheque de um servidor Pelas regras do debate eu não posso exibi-lo O servidor ganha de vencimento 157 reais Um servidor da saúde do estado do Rio de Janeiro O senhor diz que está investindo na saúde Desse jeito é impossível O senhor é responsável pelo estado do Rio de Janeiro estar com a saúde doente O senhor, candidato Sérgio Cabral, não foi aprovado na educação do Rio de Janeiro Ok, seu tempo, candidato O senhor tem um minuto para réplica Graças a essa gestão que nós realizamos na administração financeira do estado Exemplos Há 18 anos não havia concurso público para auditor da receita estadual Nós fizemos 4 concursos O Detran nunca fez concurso público A área ambiental jamais fez concurso público Nós fizemos Colocamos 30 mil professores em sala de aula Mais do que os últimos 8 anos somados Há 12 anos que o magistério não tinha reajuste salarial Nós demos O que me deixa mais feliz Nesse mês de julho, depois de mais de 20 anos Todos os servidores Todos Ativos e inativos Receberam metade do seu décimo terceiro Há mais de 20 anos que não ocorria isso E a partir desse mês Que passou Todos os servidores do estado Passaram a receber os seus salários No primeiro e no segundo dia úteis do mês subsequente Coisa que não acontecia Há mais de 20 anos O senhor, candidato, sua réplica em um minuto Candidato Sérgio Cabral Eu também sou servidor do estado do Rio de Janeiro O senhor tem conversado pouco com os servidores do estado do Rio de Janeiro Na verdade, apesar de o senhor aparecer visitando hospitais Apertando a bochecha das crianças E me impedindo de entrar Como me impediu que eu entrasse no hospital Rocha Faria Lá na Zona Oeste Para mostrar a situação real da saúde no estado do Rio de Janeiro Servidores não estão felizes com o senhor O senhor era presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro Quando aprovou o plano de cargos, carreira e salário dos servidores da saúde O senhor não cumpriu quando era presidente da Alerj E não cumpriu agora que é governador do estado Nada, absolutamente nada impediria o senhor de cumprir as suas promessas Candidato Sérgio Cabral Quem promete tem que cumprir Na minha casa, com a minha família Eu aprendi e ensino aos meus filhos que palavra é dívida O senhor assinou uma carta com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação Com reivindicações para melhorar a educação do estado do Rio de Janeiro E o senhor não cumpriu o que assinou Ok, candidato, o seu tempo terminou Agora é a sua vez de fazer uma pergunta a um dos dois candidatos, por favor Quero fazer uma pergunta ao candidato Fernando Gabeira Ok Mudou a câmera, é a dois agora, é isso? Só está direcionado ali, naquela câmera, candidato A três, então, ok Candidato Fernando Gabeira A sua candidata a presidente Na verdade, a candidata do PV É de uma coligação que também faz campanha para o José Serra Condenou as alianças fisiológicas Explicitamente as alianças com o DEM O DEM do César Maia no Rio de Janeiro Que é o seu candidato ao Senado Como o senhor se sente sendo candidato do PSDB e do DEM no Rio de Janeiro? Olha, eu sou candidato de uma coligação Chamada Rio Esperança Eu luto contra forças muito poderosas no Rio de Janeiro Forças que estão aí há 12 anos E se apossaram de algumas instituições como um povo São forças que precisam ser combatidas E para isso, eu preciso de apoio A minha posição, desde 2008 É dizer que não haverá loteamento político No meu governo E isso é importante pensar Porque o loteamento político é fatal Nós vemos, por exemplo, estão aí falando Da esposa do governador Mas não é esse o problema O problema no transporte também É que o governador Escolheu um secretário Pessoa simpática, que eu tenho boas relações Mas que não entendia de transporte Era um dono de escola Ele só entendia de transporte escolar Então como é que nós podemos Ter um secretário que não domina esse tema importante Essa é a questão Por isso que eu não lotei o cargo dos políticos Quem quiser me apoiar na luta contra essas forças poderosas Será bem-vindo Apesar das nossas diferenças Eu até sonhei que vocês pudessem me apoiar também Ok, o senhor tem direito a um minuto de réplica, por favor Candidato Gabeira Antes só que mal acompanhado Candidato Gabeira O PSDB do candidato Marcelo Alencar Marcelo Alencar foi governador desse estado O caos da saúde Com as cooperativas na área da saúde O caos dos transportes Com o início da privatização Praticamente uma privatização dos trens, barcas e metrôs Se iniciou no governo do seu aliado Forças também muito poderosas desse estado Candidato Gabeira O senhor tem uma história de lutas nesse país Que eu reconheço Reconheço Agora o senhor abre mão dessa história de lutas Ao dar as mãos Para uma coligação com o PSDB Para uma coligação com o César Maia Do DEM O DEM dos escândalos de Brasília O DEM da cidade da música Da aprovação automática Não é possível, candidato Gabeira O senhor nessas eleições Com todo o respeito O senhor parece um ex-Gabeira O senhor nessas eleições é o ex-Gabeira Só a tréplica Então o ex-Gabeira vai lhe dizer uma coisa Para nós chegarmos ao poder Nós não podemos apenas fazer discursos bonitos Para nós chegarmos ao poder Nós não podemos ficar com o romantismo de esquerda De um século que já passou Para nós chegarmos ao poder e mudar a situação Nós não precisamos definir a nossa identidade apenas Porque não somos mais adolescentes O adolescente que gosta de definir A sua diferença e a sua identidade As pessoas mais maduras O que fazem? Elas procuram se unir Para transformar a realidade É essa a minha situação O ex-Gabeira é aquele que não quer mais Fazer a revolução socialista Que nos levou a essa tragédia Que nós vemos em Cuba Na Coreia do Norte Na Rússia Na China Em todos os lugares onde ele existiu O ex-Gabeira Renasceu Para fazer uma política Que muda a vida das pessoas E não por isso simplesmente Se apresenta com uma boa consciência do mundo Ok, candidato Agora a sua pergunta Obrigatoriamente ao candidato Fernando Peregrino Eu queria fazer uma pergunta Sobre ainda Sobre saúde Qual é Na sua opinião A saída Para nós recuperarmos Os hospitais Porque As UPAs Foram Construídas Nós não sabemos bem O preço das UPAs Porque houve uma grande Discussão Sobre o preço das UPAs Mas qual é a sua opinião Sobre a reconstrução Dos hospitais Que estão no estado Muito difícil Aqui no Rio Candidato Cabeira Vou aduzir mais um ponto Da sua pergunta anterior Quem advoga O grupo Facility Que a Rede Globo Denunciou Num grande Superfaturamento É a mesma pessoa Que eu denunciei aqui Por estar advogando As supervias E o metrô E sob o mesmo teto Do atual governador O problema da saúde Primeiro é a eliminação Da corrupção De fato O senhor tocou no ponto Existem grandes fornecedores Que dominam Como um cartel O fornecimento De equipamentos Não só de remédios Porque o senhor falou De remédios Fornecimento de equipamentos Fornecimento de mão de obra E que levou Ou que levou Os hospitais A essa Absolutamente Colapso dos hospitais públicos Os hospitais estaduais Estão absolutamente Entregues Às baratas Não existe equipamentos Quando existe Existe sem manutenção E as UPAs O senhor acabou de dizer São superfaturados também Porque os preços Que nos chegam aqui Evidentemente Que um governo Não transparente Não publica Mas obtivemos É de 750 mil reais Por cada UPA Por mês Sem os equipamentos E a mão de obra Dá um total De 9 milhões Por ano Ou seja Um hospital construído A cada UPA Que se edifica Aqui nesse No Rio de Janeiro Portanto É uma questão De moralidade pública Sim É de controle público De exemplo Do executivo Do chefe Do executivo Para que não Não fique Ampliada Essa corrupção Disseminada Essa corrupção Que vem causando Tantos transtornos Na população E sobretudo Os mais humildes A sua réplica Em um minuto Por favor Pela mesma denúncia De superfaturamento Em remédios O Joaquim Roriz Quase perdeu o mandato Aqui no Rio de Janeiro Essa denúncia surge É apresentada Pela mais importante Rede de televisão E o governador Se comportou Como se o fato Tivesse acontecido No Paquistão Não era com ele Ele não apareceu Não deu nenhuma explicação E o assunto morreu Nós não temos explicação Para esse superfaturamento Nós não temos explicação Para uma empresa Cujo diretor É um laranja Que vive em São Gonçalo Cujo endereço É nos Estados Unidos E um porteiro sonolento Diz Aqui não tem essa empresa Nós não temos explicação Para isso Como é que uma cidade E um Estado Tão avançados Podem conviver Com uma situação dessa Tão antidemocrática De não ter explicação Dos seus governantes É uma dúvida Que eu tenho E é uma lástima Que eu apresento aqui A sua réplica Por favor É O senhor tocou também Não existe propostas Que deem em conta Das necessidades Da população Um programa de saúde Na família Amplo Que dê cobertura De 100% Das nossas comunidades Daria muito mais resultado Do que esse trabalho Que está sendo feito Apenas edificar as UPAs Não dão conta Não dão conta Da recuperação dos hospitais Os hospitais Que seriam as portas De saída das UPAs Estão absolutamente Encolados Por isso O candidato Gabira O senhor tem toda a razão Quando toca nesse ponto Como um dos pontos Mais cruciais Que derruba esse castelo De cartas Que o governador Que o candidato Cabral Edificou aqui Logo no início Do seu programa Que o Rio vivia Uma maravilha Que tudo era tudo Muito bonito Isso é bonito Para a máquina de propaganda Que ele construiu Mas não para a população Pobre que vive Sofrendo nas filas Dos hospitais O que é candidato Agora a sua pergunta Obrigatoriamente Ao candidato Sérgio Cabral Que iniciou esse bloco Candidato Cabral O senhor chamou Os médicos De vagabundos As mães de comunidades Carentes De fábrica de imaginais E finalmente Um garoto De 17 anos O senhor chamou Ele de otário O que é isso? Isso é preconceito? Desequilíbrio? O que o senhor atribui Esse destempero Que o senhor tem? Nós gratificamos Os profissionais de saúde Aumentando em três vezes O salário desses profissionais Quando nós assumimos Os profissionais da saúde Tinha uma relação precarizada Com cooperativas Que nós assumimos Essa herança maldita Nós acabamos Hoje menos de 5% Os profissionais de saúde Estão em cooperativas Todos têm carteira assinada E trabalham com dignidade Quando nós assumimos O magistério Não tinha reajuste Há 12 anos O magistério Os profissionais Da educação Receberam reajuste Todos os anos Nós climatizamos O candidato O outro candidato Falou sobre A climatização Nas escolas Como se fosse Uma coisa Meio debochada Mas quem Estuda numa sala De aula Calorenta Sabe o que muda Na vida De um professor E de um aluno Quando se tem Um computador Na mesa Quando se tem Um ar-condicionado Na sala Quando se tem Um sistema de som Para se comunicar Com os alunos Sem gastar A corda vocal Nós estamos Virando uma página Muito triste No Rio de Janeiro Não é fácil Vocês veem Pelo clima Do debate Que não é fácil Mas nós estamos Conseguindo O Rio Deu a volta Por cima O Rio Tem um outro Horizonte O Rio Enxerga a paz O Rio Enxerga A parceria A união O Rio tem Para os próximos Quatro anos Uma grande perspectiva Para gerar mais emprego E renda para o povo Você acabou de assistir Uma não resposta Ele não respondeu Como também não respondeu A minha primeira pergunta Se era moral ou imoral Sob o mesmo teto Poder concedente Ou seja O Estado E a prestadora de serviço Conviverem Absurdamente fantasiosa Essa resposta Que o governador Que o candidato Cabral deu Mas há outras questões Que também não estão Sendo respondidas Que estão embutidas Nesse preconceito Na verdade É preconceito Com as comunidades Mais carentes Ele sobrevoa A cidade de helicóptero Ele sobrevoa O interior de helicóptero Ele não convive E não vê A situação real Que vive A comunidade Senador Camará De Acari As comunidades Carentes Da Baixada Fluminense Essas comunidades Sofrem o dia a dia Por puro preconceito Do governo Que é um governo De elite Um governo Que vive Para dar mais Para os ricos E tirar O que não pode Dos pobres Ok Sua tréplica Em um minuto Estou havendo aqui vocês dois Peregrino e Gabeira Garotinho e Cesar Maia Quando nós lançamos as UPAs 24 horas em 2007 O Eduardo não tinha assumido ainda Porque só tinha o posto de saúde E a emergência do hospital Nós mudamos isso Quando nós assumimos O deserto na saúde era total Aliás O secretário de saúde Do garotinho Tinha sido preso E o Cesar Maia Com a saúde Em péssimo estado Então ter virado Esse jogo Hoje ter 120 mil Exames de tomografia Tomógrafo móvel Rodando o estado Ressonância magnética No Adão Pereira Nunes Vocês lembram Daquele mergulhador O arpão Atravessou a cabeça dele Ele foi salvo No Adão Pereira Nunes Uma criança Teve o transplante Do seu braço No Adão Pereira Nunes O Alberto Torres É o maior hospital Do Brasil Com leitos de CTI Isso em 3 anos O seu tempo terminou A sua assessoria Fez um pedido A comissão da Band Para um direito de resposta Com relação a acusação Feita de superfaturamento O senhor recebeu Esse direito de resposta O senhor tem 45 segundos Por favor Eu agradeço Nós mudamos completamente O padrão Dá Eu não tenho Eu não tenho Um minuto Candidato Um minuto Candidato Se esse foi um pedido Aceito pela Só pode solicitar A hora que o senhor quiser Mas foi um pedido Candidato Quem decide É a comissão O senhor pode pedir O seu direito de resposta A hora que o senhor quiser O senhor pode pedir No próximo bloco Ok Ok Certamente O senhor pode exercer O seu direito Mas nesse momento Foi concedido 45 segundos Por favor Ok Candidato Um minuto Por favor Um minuto Candidato Por favor Um minuto Candidato Pois não É isso É isso É isso que nós vivemos Do Rio de Janeiro Até a nossa chegada Exatamente isso Que vocês viram agora Nós mudamos isso Mudamos isso E na gestão Inclusive Das compras No estado Implementamos O pregão eletrônico Hoje Mais de 65% Das nossas compras São por pregão eletrônico Que nunca havia sido feito No estado do Rio de Janeiro E hoje nós temos O Eduardo Paes Que está ao meu lado Recebendo o presidente Lula E não mais um prefeito ausente E hoje nós não temos mais Nenhum filho meu Como infelizmente O garotinho Botou sua filha Para vaiar o presidente Lula Na porta do Hotel Glória O clima hoje É de harmonia Não é mais esse clima É um clima de avanço De crescimento De identidade O seu tempo terminou Só deixando claro Que a comissão Da Rede Bandeirantes Acabou de esclarecer Que esse pedido De direitos de resposta Não foi feito Em relação a sua fala Então em relação A fala do candidato Fernando Peregrino Ok Ok O senhor está sendo ouvido Agora em rede Aqui na Bande Terminamos aqui Mais um bloco de debate Com os candidatos Ao governo do Rio de Janeiro Vamos para mais um intervalo E já voltamos Eleições de 2010 Olho no voto Olho na Bande